Então, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, vocês pediram muito lá no Instagram pra gente trazer esse vídeo, explicando pra vocês o que aconteceu, como vocês viram no título já, sem delongas. Sim, gente, é verdade, aconteceu realmente, de fato, e hoje nós vamos estar contando aqui pra vocês. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, se você não me segue lá, vou deixar aqui pra vocês, mandinho assim, o oficial. E lá, na verdade não foi uma enquete, fiz uma brincadeirinha, né, tipo, quatro era, quatro frases, uma dessas frases era verdadeira. E aí eu coloquei a verdadeira, né, que é isso que vocês estão vendo aqui no título, muita gente falou, Mandinha, como assim? Contem, gente, eu tô falando baixinho, porque a Manu está dormindo. Então, vocês imaginem depois da nossa vida com ela, é assim, ela dói, a gente grava e fala baixo. Então, a gente tá aqui hoje pra esclarecer pra vocês o que aconteceu. Com o cara, assim, lavado, né, meu bem, porque a gente não queria gravar esse vídeo, e o Matheus, principalmente, não queria gravar. Tudo começou, eu tô aqui com o... Tô com o nome disso aqui? O intimato, sei lá. Intimação. Não intimação, que conta, né, o que aconteceu no carro, na época. Aqui atrás, ó, eu vou ver a data, porque senão a gente confunde. No dia 6 do 3 de 2014, por volta das... tem tudo aqui, gente. Por volta das 14 e 30. Então, foi dia 6 do 3. Eu tinha 13 anos... Não, tinha 12. Tinha 12, mas... Tinha 12. E eu tinha 13. Foi em 2013 ou em 2014? 14. Então, você tinha 13. Eu tinha 13. E eu 14. Não, eu tava vindo que eu completar 13. Isso. Meu aniversário é dia 12 de março, isso aconteceu dia 6 de março. Eu tinha 12 anos, eu ia completar 13... Acordou? Não. Eu ia completar 13 depois de alguns dias. Então, eu tinha 12 anos... Foi de março, isso? Foi. 6? Depois de 6 dias, você ia completar 13? Então, eu tinha 12 anos e você tinha 13 anos. Não, amor, eu tinha 14. É 2014, não foi em 2014? Eu falo em janeiro. Ah, é? Você tinha 14, é porque ele é um ano mais velho que eu. Mas, como eu ia completar na outra semana, então, é essa imagem aí. Eu tinha 12 e ele 14. Explicando aqui pra vocês o que aconteceu. Daqui a pouco, eu leio mais um pouquinho pra vocês. Com muita vergonha. Então, gente, a gente vai explicar aqui pra vocês. Nossa, eu tô muito branco, eu não tô estourando muito na minha cara. A gente vai explicar um pouquinho aqui pra vocês, tá? Antes de ler aqui, ó. Ministério Público, Saúde, Minas... Saúde, amor. Ministério Público, verdade. Eu também, então, tô hoje. Então, eu vou explicar aqui. Você quer explicar ou explica? Você pode ler? Não, me explicar. Depois eu leio um pedaço. Não, você pode se ligar. Então, tá. Foi assim. Não, tudo começou com a briga meio que você tinha brigado na sua casa. Isso. Eu era muito criança, gente. Eu tinha 12 anos, então... Era rebelde, né? Eu era muito rebelde. Eu era um adolescente muito rebelde. Rebelde, desobediente, né? Eu era tudo isso. Hoje, eu como mãe, eu reconheço que eu errei muito como filha com a minha mãe. E eu vejo o que a gente passou hoje. Então, assim, né? Mas foi só aquele período, né, meu bem? É, depois que... Foi só aquele período. Foi só esse período. No começo do nosso namoro, que a gente sofreu e tal. Depois, a minha mãe já... Vocês vão acompanhando aqui, né? Vocês vão sabendo ao longo da história. Então, assim, a gente começou a namorar... Eu tinha 12 anos. A gente começou a namorar em novembro. É novembro. E aí foi novembro... Dezembro, mês. Janeiro, 2. Fevereiro, 3. 4. Em março. Em março. Foi quando aconteceu isso, né? A minha mãe, no caso, e a minha avó... É... Digamos que não aceitava. Porque ela aceitava, né? No início, meio que ela aceitou. Porque a gente estava na igreja. Isso. Né? Seguindo certinho. E aí depois, por algumas frustrações, a gente saiu da igreja, né? Nessa época. E a gente começou a viver uma vida que qualquer casal, digamos, que não... Não vou falar de igreja, não. Esquece religião e igreja. É um... Vive um... Casal. Tinha uma vida de um casal normal, fora da nossa idade. Isso. Fora da... Fora da nossa idade. É, a gente muito precoce. É muito precoce. Em 12, 13 anos, já, tipo... A gente praticava coisas que não era pra... Que pessoa, que casais mais velhos que praticam, né? É. Nós, a gente era criança querendo praticar coisas de adulto. De adulto. Então... É... Minha mãe... E, obviamente, eles não aceitaram. Nós não tiramos a razão deles não aceitarem. Porque era uma confissão. Na época, a gente se rebel... Eu me rebeliei e tal, né? Mas... Porque na época eu tava, né? Eu era criança, então eu não tinha a mente que eu... Ficou na periquita mesmo, né? Realmente. Olha, irmã, que isso. Então eu não tenho a mente que eu tenho hoje. E aí, o quê? Eu queria... É... Sair de... Na verdade... Eu não lembro porquê, mas eu queria fugir de casa. Eu não tava querendo mais. Porque minha avó e minha mãe, né? Moravam comigo. Não tava querendo mais. Tipo, eu queria ver o Matheus todo dia naquela época. Eu queria ir pra casa dele todo dia. Eu queria estar com ele 24 horas. Com o mês de namoro, né? E ele foi o meu primeiro namorado. Então eu, tipo, queria estar com ele ali toda hora. Engravado. E aí... É... A minha mãe e minha avó não aceitavam isso. Tipo, a netinha única. A filha única. E do nada, né? Conheceu o macho, digamos assim. Queria estar lá com o macho. Aí eu falei... E elas não estavam aceitando isso, né? Aí eu falei... Você fica vendo a coisa? Bom, eu fugi pra casa do meu namorado na época. Que hoje é meu marido. Olha como é que é as coisas. E aí foi fugir. Fugi. Passou... Acho que foi no mesmo dia ou no outro dia? Eu acho que eu cheguei no outro dia. Eu acho que eu cheguei no domingo à noite. No outro dia. A minha mãe... Eu acho que nem chegou a conversar comigo nem nada. Eu acho que ela chegou pra fazer só uma ligação. Falando que era pra eu voltar. Eu nunca tive relação com a minha mãe. Tipo, a relação que eu tenho hoje com a minha mãe, que é muito boa, foi depois que a gente casou. Porque depois que eu casei, eu amaldureci muito mais. Tive uma relação mais firme com a minha mãe. Mas antes do meu casamento, eu e minha mãe era tipo assim, porque eu não fui criada com ela, né? Então eu tinha uma relação boa, mas não aquela relação de mãe e filha, sabe? Aquele afeto de... Que eu vejo muito a mãe que conversa com a filha. Tinha mais isso na parte da sua avó, né? É. Então eu não tive, né? Mas explicando não que a sua mãe quis meio que te, digamos, abandonar. Não. Porque a mãe dela trabalhou. Tava trabalhando, né? É. Tava trabalhando cedo, acho que foi uns 3 meses de vida seu. É. Ela já voltou ao serviço, que era uma penitenciária, né? Minha mãe trabalhou na penitenciária e na época eu não tinha esse negócio que tem hoje. Não tinha negócios sem as maternidades, essas coisas. Então quem me criou foi a minha avó. Foi a avó dela. E aí foi, eu fugi. E aí todo mundo sabia pra onde que eu fugi. Porque eu fugi, eu falei pra onde que eu fugi, que ia ser uma casa do namorado. E aí eu fiquei um dia lá. E aí no outro dia, quem chega lá? A minha mãe, a polícia e quem mais? E a minha avó. E a sua avó. E a minha avó. Na verdade, ninguém tentou entrar em um acordo. Não. Minha mãe só ligou e falou assim, você volta pra casa, senão eu cheguei com a polícia. E aí na época eu não acreditei, né? Não tira a razão dela em nenhum momento, gente. Até porque eu era muito criança. Então tudo que a minha mãe fez na época... É, eu fiz 12 anos, né? É, gente. É tudo pra tentar proteger você. Proteger, que hoje eu entendo ela assim, nós entendemos ela abençou, né? Absolutamente. E aí chegou ela no outro dia, eu tava lá, então o que que deu? E você, que a polícia falou o que que é? Então, aí chegaram com a polícia, me chamou, né? Que a gente ia pra delegar. Trataram, assim, a gente me tratou super bem, porque eles até acharam engraçado. É, o que tava acontecendo, né? Eles acharam engraçado. E que não era pra ser engraçado. Assim, não era pra ser engraçado, mas eles acharam engraçado por causa da nossa pouca idade. Isso. Porque antes deles chegarem lá... Porque eu e o Matheus eram de menor. Porque geralmente acontece esse caso aqui, que você foi acusado como estupro de vulnerável. O caso é esse. Acontece geralmente quando é a menor a mulher e o homem é a mais velho. É a mais velho. Mas no caso, eu e o Matheus eram de menor. Matheus tinha 14 e eu tinha 12. Se você tivesse 14 anos naquela época, não daria nada esse processo. Não daria. Você tinha 12. Porque eu acho que a partir dos 14 anos, eu acho que a mulher, a menina tem, não sei, né? É, não responde mais. E aí chamou, aí foi pra delegacia. Na delegacia foi aquele... Primeiro anjo de delegacia foi pro posto policial. O posto policial, próximo da nossa casa mesmo, né? É, aí foi lá no posto, aí os policiais, estão de perguntas e tal. E aí fomos pra delegacia. Eu acho que você foi no Camburão, não foi? Você chegou... Você foi no carro de polícia? Eu acho que eu fui no carro com a minha mãe. É. E em todo momento a gente fazia um escândalo. Eu falava, não, tira. Eu fui porque eu quis. Eu não entendia de lei, né? Eu não sabia que, por lei, mesmo que eu quisesse fugir, que foi o que eu quis, eu que quis fugir, eu que quis me relacionar com ele, é lei. Então não adianta, né? A minha opinião na época. Porque na época, tinha 12 anos, a minha opinião é da lei, não valia nada. E eu acho que na época o policial, eu tenho conhecido policial, que é o do Bairro São Paulo. Não sei, ele falou que poderia ser o estrupo de vulnerável ou o sequestro. Uma coisa relacionada ao sequestro, que ele falou comigo. E sequestro dava cadeia. Pois é. Eu, com 14 anos, já descia, no caso, pro Cia, que era um centro de recuperação pra menor. Eu já descia, acho que como se fosse o sequestro. Aí eu não sei se foi sua mãe na época, eu não sei quem falou que era... Que ia só assinar como estrupo de vulnerável, uma coisa assim. Então tá, aí... Mas foi isso. Foi, você foi, né? Aí nós fomos, cheguei lá, eu cheguei no posto policial. Os policial zoaram muito, tava brincando muito com a situação comigo. Com ele, né? Porque minha mãe tava super estressada, minha mãe... Teve um policial que falou comigo assim, eu tô com uma mulher de 30 e eu tô doido pra trocar por duas de 15. Tipo essa ciadinha, sabe? É uma situação que hoje eu vejo um policial que não poderia. Não poderia ter feito, né? Querendo ou não, gente, estrupo de vulnerável é uma coisa muito séria. E tinha policial perfeim na época, na sala. É muito sério. Eles riram e tal. Tirando o manda mesmo. O meu caso e o Matheus, graças a Deus, é um caso que a gente tava ciente. Mas talvez tem muito caso aí que realmente acontece isso, né, meu bem? Acontece isso. Então assim, fomos lá pro posto, fazer o boletim. Mesmo você alegando que você que quis, que não teve nenhuma resistência da sua parte. Aí depois do posto a gente foi pra delegacia. A gente foi pra delegacia mesmo. E aí na delegacia o Matheus ficou numa sala lá, onde ficam os prisioneros. Gente, eu fiquei mesmo de algema. Eles me prenderam de algema mesmo. Na verdade eu até que deitei na sala lá com o braço pra cima assim algemado. Eles algemaram a gente mesmo. Foi uma humilhação bem... Bem grande, né, que a gente passou. Passei com humilhação. Mas é história, né, gente? A gente passou por isso tudo e hoje a gente tem história pra contar. A gente tem algo pra contar. E aí lá chegando na delegacia, minha mãe tava super brava, super alterada. Minha sogra também foi, você lembra? Tadinha da minha sogra. Tava tipo, sem saber o que fazer. Ela não brigava nem com a minha mãe, que ela sabia que o problema da minha mãe tava certo. E ela ficava com dó, né, do filho vendo o Matheus naquela situação. Sendo que quem decidiu... Ir lá pra casa? Fui eu. Né, então... Ela não ia me expulsar de lá na época, né, tadinha. E aí chegando lá eu conversei com o promotor, eu não sei. O escrivão. O escrivão. Eu acho que é um homem que anota tudo que eu ia falando. Ele ia me fazendo tantas perguntas e ia... Ou era o mesmo, eu acho que era o delegado, não. Um ia anotando e outro ia perguntando. Ah, eram dois na sala. Eu não lembro. Um era perguntando, era o delegado, um anotando, era o escrivão. Eu me trecho sozinha nessa sala. E aí eu fiquei lá, eles ficaram me perguntando. E eu chorando em prontos, porque eu sabia como é que eu estava em outra sala presa. E eu falava, não, não tem estupro de vulnerável, não. Eu fui porque eu quis, aconteceu porque eu quis. E eles tentando me explicar na época que, mesmo que eu quere, não adiantava nada. Por causa da sua pouca idade. Por causa da minha pouca idade. E eu... Gente, eu fiquei assim, arrasada. Mas, é... Eles chegaram a te perguntar lá. Eu acho que eu nem sei. Ah, eu nem... Não, sim. E depois disso, a gente foi com a sala. Eles te interromperam? É, e perguntaram. Me interrogaram. Se foi vocês interrompendo, é o que você está fazendo comigo. Nossa. Nossa, eu não acredito. É... Eles me interrogaram, né? Não, não. Fizeram as... Foi praticamente as mesmas perguntas que eles fizeram pra você. Fizeram pra mim. Se foi você que quis. Se houve alguma outra coisa, etc. Mas, aí... Passando cinco anos... Não, mas aí... Não, peraí. Vamos voltar lá. Mas aí você ficou... Matheus ficou, tipo, preso só por umas horas, tá? É, foi por umas horas. Graças a Deus, ele não chegou a descer pro Cia, né? Que é pra onde fica de menor. Não, isso eu sabia já que eu não desceria. Que o principal desceria. É. O principal falou comigo. Mas é algo que, tipo, deu... Digamos que, é... Isso aqui, ó. Que deu, né? É, porque depois de cinco anos, nós recebemos esse... Foi depois de cinco? A gente recebeu ano passado. Foi depois de cinco anos. Foi em 2018, meu bem. Foi ano passado, não. Foi 2018. Foi ano passado. Foi 2018. Então foi quatro anos, ué. Não, mãe. Foi em 2014, a gente recebeu 2018. Foi em quatro anos. E aí chegaram essa carta pra mãe dele e falam que a gente tinha que ir lá. E essa carta fala. Então eu não vou ler tudo, né? Porque isso aqui é coisa séria. Então eu vou ler aqui só o que fala, ó. Conta o ato. Por isso o Ministério Público de Estados Minas Gerais apresenta a apresentação contra Matheus da Silva, né? O nome dele aqui. Pela prática do ato infracional análogo do delito tipificado no artigo 217 barra A do Código Penal contra a vítima Amanda Silva Cruzeiro Cardoso requerendo a instalação de procedimento para aplicação da medidas socioeducativas que se refuguram mais da casa sem só um adolescente de seus pais do teu da presente. Ou seja, aí que tá aqui vítima Amanda Silva Cruzeiro Cardoso. Aí tem aqui as testemunhas, tudo certinho. O que foi testemunha? Deixa eu ver. É, sua mãe, minha mãe, policial. Dois policiais. São os policiais. São dois policiais. Foi a testemunha. Aí aqui tem, né? Falando mais do Matheus, brasileiro. No dia 6... Aqui conta, né? No dia 6 do 3 do 4, por volta das 14h30 na travessa, o endereço dele, Matheus da Silva agindo livre, voluntária e conscientemente praticou conjunção... É conjunção carnal que fala, né? Meu Deus, que horror, cara, mano. Porque é crime, né? É crime. Antes dos 14h, antes dos 15h, não sei. É crime. É da prisão. É, mesmo a pessoa sendo de menor. Gente, com a vítima. Amanda Silva Cruzeiro Cardoso. Menor de 14 anos. Ou seja, se eu tivesse 14 anos... Não daria nada. Nada. Na data e horas, provavelmente, Matheus se encontrava no local mencionado conversando com a ofendida. Com a ofendida no caso, eu? É, né? Oportunidade em que decidiu danar o crime de estupro de vulnerável. O ato continua despido e depois do momento em que praticou sua namorada e a época do fato com 12 anos de idade. Consumando, assim, o ato intracional. Aí, aqui, né? Tá falando... Qual foi o nome disso aqui? Isso aqui tá... É o... 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 Cara, você tem uma teminha... Foi de 19, meu bem, eu lembro. Eu tinha acabado de completar 18 anos, foi ano passado. E eu tava grávida, eu nem sabia. Você tava grávida? Tava. Agora que eu vou ficar em casa, bem massa, hein. É verdade. Eu tava grávida, nem sabia. E aí a gente foi, né, mandar a intimação, a gente chegou lá no fórum. No fórum. Chegou eu e o Matheus, o quê? Casados. Sim, gente, casados. E aí, lá no fórum tinha a delegada. Que delegada, meu bem. Delegada, não. É a juíza, a defensora pública, o promotor, os assistentes. Tinha dois, um promotor, tinha assistente. Gente, tinha um tanto de gente lá. Que eu nem sei se eu tinha encalhado. Tinha câmera, tinha microfone. Tinha tudo. E aí, quando a gente falou que a gente é casado, todo mundo ficou... Na verdade, o promotor me chamou. Aí eu não sei que surgiu uma oportunidade. Eu acho que eu falei assim, não, eu sou casado ainda com a vítima. E aí pegou e te mandou te chamar. E nós entramos pra sala juntos. E aí todo mundo ficou tipo assim... Ué? Como assim? É casado? E aí a juíza, né... Falou que ia arquivar esse caso. Pelo fato que hoje a gente... Meio que foi um perdão, né? A justiça meio que liberou um perdão pra gente. Pra gente, porque hoje... Pra gente não, pra mim, né? Porque ele tava no meu nome. É. Que a gente é casado e tal. E aí, o promotor até falou com o Matheus que... Isso é sério, tá, gente? Isso é muito sério. É. Acontece de pessoas serem presas por causa disso. Não, a pessoa vai presa. A pessoa vai presa. Se eu fosse maior, eu tava preso. Eu ia preso se eu fosse maior. Então, assim... É algo que a gente vê hoje e a gente fica... Meu Deus! Não deve acreditar, né? Aí eu acho que ele esperou eu completar a minha maioridade, né? E a manda da minha maioridade pra... Assim, se tivesse alguma gravância do acontecido... Eu já com os 18, eu poderia pagar... É... Tá aqui falando. É... Serviço, né? Serviço comunitário ou pagar salário mínimo. Sócio-educativo. Não, sócio-educativo era onde o pessoal menor fica preso. Não, sócio-educativo. Mas isso que ele falou. Que se não tivesse liberado no caso desse perdão, o Matheus poderia estar pagando... Né? Alguma dessas coisas. Mas estamos aqui. Passou e essa é a história, gente. Vocês tanto queriam saber. É. A gente pensou assim, antes de vir, a gente tava até com o pé atrás. É, eu particularmente não queria gravar esse vídeo, né? É um pouco constrangedor pra nossa imagem, né? Ainda mais agora que a gente é pais. Uma situação assim que a gente não deseja pra ninguém. Pra ninguém. Mas aconteceu. Estamos aqui. Hoje, a minha mãe dá super bem. Tanto com o meu esposo comigo. Hoje eu tenho minha mãe como minha melhor amiga. Acredito que tudo isso que aconteceu é pra firmar mais uma relação minha com ela. Porque na época eu não tinha essa relação muito com ela. E hoje eu sou muito próxima da minha mãe. Então, da minha avó também, que eu sempre fui. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse bafão. Porque nenhum vídeo é um bafão, literalmente. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Tá bom? Comenta aqui embaixo se você tem alguma situação com seu esposo, seu marido. Enfim, parecida, constrangedora. Que você olha e fala, meu Deus, o que a gente passou? Ou se você conhece, né? Talvez você não tenha, mas conhece alguma amiga. Alguém que já passou por isso. Alguém que já passou por isso. Comenta aqui a história que a gente vai estar, né? Lindo e sentindo aliviado, né? Porque só a gente que passou. Tá bom? Big beijo pra vocês, amor. Fique com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.